Olá, meus amigos, minhas amigas de todo o setor de enfermagem em nossa Minas Gerais e também em todo o país. Estou aqui com o Bruno, presidente do Correio do nosso Estado, Maria do Socorro. Me fizeram uma visita, tivemos uma conversa muito franca, muito aberta sobre os interesses da categoria e o futuro do atendimento em nosso Estado, num momento em que a pandemia exige cada vez mais investimentos. Sobre a questão do apoio ao piso salarial, os senhores têm aqui uma pessoa que apoia, reconhece a necessidade que nós valorizamos a categoria. As demais, todas as outras que são também justas, nós precisamos discutir paulatinamente e de uma forma que não gere desemprego ou que não prejudique o atendimento à população. É assim que nós vamos construir um novo tempo, tanto para os que são da enfermagem, quanto para o SUS e naturalmente, sem colocar em risco as contas do nosso país. Eu muito obrigado a vocês. Muito obrigado, senador, por esse apoio importante à nossa enfermagem mineira e pode contar com a gente aí. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado, Antônio. São muito bem-vindos. Um abraço a todos da enfermagem em Minas Gerais. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio.